Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Parece que vai voltar o seguro DPVAT, sim, aquele valor que a gente paga todo ano, né, para nos auxiliar, caso a gente tenha algum acidente de trânsito, algo do gênero, né, auxiliar as vítimas dos acidentes de trânsito. Não era cobrado já há bastante tempo, porém, parece que vai voltar agora. Isso é bom? Isso é ruim? Vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa? Beleza? Vamos conversar sobre isso agora. Sabe que é sempre muito difícil falar quando algo envolve o governo, né, e política também. Porque alguma coisa que eu falar aqui, vamos dizer que eu sou contra o governo, outra vamos dizer que eu sou a favor do governo, que eu votei num, que eu votei no outro, quando na verdade, cara, eu só vejo se tem coisas que eu acho certas ou coisas que eu acho erradas, não interessa quem está no poder. O caso do seguro DPVAT, ele é interessante por um lado, mas ao mesmo tempo ele é bem complicado. E eu explico por quê. O DPVAT, ele é utilizado para indenizações das vítimas de trânsito, né, para te auxiliar quando for no hospital, precisar fazer algum tipo de fisioterapia, morte e tudo mais. Então, é algo que sim, ele ajuda, principalmente famílias que não tenham dinheiro, principalmente famílias que não tenham recursos, né. Por outro lado, é mais um imposto para a gente pagar. Nós já pagamos tantos impostos, e a gente não recebe de volta tudo aquilo que a gente imagina, que pagar mais um imposto para ter esses serviços é complicado, eu acho complicado. Esse seguro, ele deixou de ser cobrado em 2019, porque quem fazia a gestão disso, que era a seguradora líder, se envolveu em um monte de problemas, um monte de parte de corrupção, inclusive, né, pagando indenizações que não deveriam pagar, não pagando outras e tudo mais. Então, desde lá, ele não é mais cobrado, e o dinheiro que estava em caixa, ele era utilizado para continuar cobrindo os custos disso que ele cobre realmente, né. Só que o dinheiro acabou. E agora, o governo quer voltar com esses custos para custear isso. Beleza, alguém tem que pagar essa conta, né, e volto a dizer, é interessante, hoje nós temos o SUS, que é um plano de saúde que, por mais que falem que é ruim, ele é bom ainda, vários lugares do mundo não tem um plano como nós temos, né, não é perfeito, claro que não, tem várias deficiências, claro, com certeza, mas pelo menos ele existe, né. E aí o DPVAT, que vai ser agora outro nome, né, SPVAT, na verdade, ele vai ser mais caro do que era antes, um pouco mais caro. E aí que eu digo assim, cara, aquela pessoa que tem um carro já mais antigo, que ela não, já tem esse carro porque ela não paga IPVA, por exemplo, em vários estados, aqui no Rio Grande do Sul, acima de 20 anos, não paga IPVA. Então, o meu Uno e o meu Gol não pagam IPVA, né, o Miura, os dois Miuras do Felipe não pagam IPVA. Mas aí eu vou ter que pagar o seguro obrigatório, esse DPVAT ou SPVAT. Beleza, eu tenho condições de pagar esse seguro, ok. Mas e quem não tem essa condição? Ah, Gustavo, mas se a pessoa não pagar isso também depois, quando ela está acidental, ela não vai ter também acesso aos recursos que esse seguro pode propiciar. Sim, também é verdade. Por isso que eu digo que é bem complicado isso, né, porque ao mesmo tempo que tu não quer pagar mais um imposto, porque tu já paga muito imposto, pagar este imposto também propicia com que outras pessoas também utilizem desses recursos. Isso é que eu me fiz entender. Talvez eu tenha me enrolado um pouco aqui, mas beleza, é tudo feito de coração. Dessa vez esse seguro vai ser gerenciado pela caixa e não mais por uma seguradora, né, então pela caixa. Pode acontecer problemas de corrupção? Pode, sempre pode. Esse é um dos pontos que eu acho mais complicados quando a gente trata de impostos e parte pública, né, corrupção acontece muito, mas provavelmente menos, né. E a ideia dele é muito bacana, eu até vou pegar aqui para ler para vocês, só para a gente ter uma ideia do que é, né. Os recursos podem ser usados para reembolsar assistências médicas e suplementares, como fisioterapia, próteses, órteses, medicamentos e equipamentos ortopédicos que não estejam disponíveis no SUS. Então, beleza. Então, ele termina sendo importante, mas aí a gente fala sobre mais custos, né. O governo já está com um rombo gigantesco, né, desde que ele assumiu, esse novo governo, né, desde que ele assumiu ele está com um rombo gigantesco nas contas públicas. Então, de onde iria tirar esse dinheiro para pagar essas custas, já que acabou, né, já tinha acabado esse dinheiro? Bom, tem que voltar a cobrar, né. E aí que está o ponto. Se o governo fosse, conseguisse gerenciar, gerir melhor os seus custos, talvez a gente não precisasse pagar esse imposto, né, mais esse imposto. E aí nós já pagamos tantos impostos que termina que o brasileiro fica revoltado com tudo isso, né. Ele não está enxergando que isso pode ajudar outras pessoas. Na verdade, ele está enxergando o seu próprio lado. E eu mesmo enxergo o meu próprio lado, né. Pô, eu já pago um monte de imposto, né. A empresa, nós temos empresa aqui, né. O canal é uma empresa. A gente paga um monte de imposto também. Então, por que eu tenho que pagar mais esse imposto? Se o governo gerisse melhor os seus gastos, ele poderia tirar esse dinheiro de outro lugar. E aí vem também o ponto que eu estava agora na Europa, passei alguns dias lá em Portugal, inclusive fiz vários vídeos que vão sair aqui para vocês, né, com a minha mãe lá. E a gente precisou usar o sistema lá deles de saúde, porque ela teve um problema lá. E a gente foi muito bem atendido, né, na parte pública lá de Portugal. Mas, óbvio, que a gente teve que pagar, né. A gente teve que fazer o pagamento, porque a gente não é de lá, né. Então, a gente não pode utilizar algo que não é, que nós não somos cidadãos de lá. E aí, pensando pelo lado deles lá, cara, os impostos lá são muito baixos. E as coisas são muito mais fáceis de adquirir. O salário mínimo deles não é alto. O salário mínimo deles é 830 euros, enquanto que o nosso aqui é 1.400 reais. Vamos esquecer euros e reais. Vamos pensar em valor único, né, dinheiros. O salário mínimo deles lá é 830 dinheiros, aqui é 1.400 dinheiros. Legal, aqui a gente tem, a gente ganha mais. Legal. Só que o quanto a gente paga das coisas é muito maior. Então, o nosso poder de compra é muito pior. O diesel, por exemplo, lá, com o salário mínimo deles, eles compram cerca de 470 litros de diesel. Com o nosso salário mínimo, a gente compra cerca de 230, metade do que eles compram, né. Um carro que lá custa, uma Mercedes, que lá custa 120 salários mínimos para eles comprarem, no Brasil, o mesmo carro, porque ele é vendido mundialmente igual, o mesmo carro custa 500 e poucos salários mínimos. Então, o nosso poder de compra é muito inferior ao deles. E aí, os impostos são muito menores lá. Se os impostos são menores, eles ainda têm um poder de compra bom, eles têm um sistema de saúde público, que funciona muito bem, e eles têm vários outros recursos, por que aqui a gente não consegue fazer isso? O Brasil é um país muito maior, com certeza, mas também arrecada muito mais. Por que a gente não consegue se organizar para que a gente não pague tanto imposto e mesmo assim o país continue muito bem? Esse é o ponto. E essa talvez seja a cultura negativa do brasileiro, né. A cultura de sempre dar um jeitinho, a cultura de sempre passar a perna em alguém, a cultura de passar a mão em alguma coisa, né. Tanto é que o DPVAT antes não estava funcionando, porque tu tinha lá uma empresa que estava realmente corrupta em cima dele, né. Então, teve vários escândalos e tudo mais. Então, assim, a vida do povo brasileiro seria muito melhor se nós não fôssemos brasileiros, talvez. Esse seria o ponto. Então, por isso que eu digo que é muito difícil falar de governo, de política e tudo, porque a minha opinião é quando são coisas erradas e não por um lado ou por outro. E eu tento, eu imagino e eu me coloco na posição de outras pessoas que não têm um plano de saúde, por exemplo. Eu tenho um plano de saúde, eu consigo pagar um plano de saúde para mim, né. Que vai ser bom para eles isso. Só que vem um outro ponto muito importante aqui agora, que é o seguinte. Que a pessoa não tem um carro que pague IPVA e ela vai ter que pagar o DPVAT. Ok, não é um valor tão alto, mas ele vai ter que pagar. Só que agora, se ele não pagar isso, entra como uma falta gravíssima, uma multa de R$193,00 e ainda o cara não consegue transferir o carro e não consegue fazer vários itens. Ou seja, a pessoa que realmente não tem dinheiro, que ela tem o carro lá por uma necessidade, ele tentou ter o carro mais barato possível por uma necessidade e ele não pagar agora o DPVAT, ele não vai conseguir vender o carro, ele não vai conseguir transferir o carro e ainda vai tomar uma multa muito maior que ele vai ter que pagar. Ou seja, só ferra o povo que não tem dinheiro. Por outro lado, quem está pagando está ajudando também esse povo que não tem dinheiro, porque vai dar toda essa outra assistência. Mas daí, volto ainda mais para trás dizendo que se o governo soubesse gerenciar melhor as suas contas, a gente não precisaria pagar isso e teria dinheiro para este ponto. Entra sempre numa bola de neve, mas quem sempre se ferra, o que não tem dinheiro? Quem não tem dinheiro sempre se ferra. No Brasil, eu vejo que parece que o governo tenta ajudar quem não tem dinheiro, mas na verdade só ferra quem não tem dinheiro. Essa é a grande verdade. Não importa o lado, não importa se é o... não vou dizer os nomes porque eu não gosto de dizer, mas se é o lado direito, se é o lado esquerdo, parece que o pobre sempre está ferrado. Esse é o ponto, não quero mais falar, me xinguem aqui, não tem problema nenhum. Eu fiquei até nervoso de falar sobre essa situação, também enrolei um pouco, porque não é algo que eu gosto de falar política, mas eu tinha que falar sobre isso. Comenta aqui embaixo, deixa o livro para vocês comentarem, tá? Valeu, abraço. Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui no YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. E aí